Aqui, duas modalidades de um mesmo elemento se fundem com naturalidade. Fogo cardeal e fogo fixo. O ariano e a leonina. Compatibilidade, intimidade e sexualidade. 90%. O ariano e a leonina são representantes do elemento fogo. E por isso, eles têm muitas semelhanças em seus comportamentos. Leão representa o paraíso astral para a Arias. E esse é um convite para o ariano desenvolver sua consciência e seu ego de forma majestosa e com mais requinte. A faísca do ariano encontra no sol da leonina um paraíso ardente, carregado de energia praticamente inesgotável. A intimidade entre eles ocorre de forma natural e direta, pois nenhum deles é de fazer muitos rodeios quando estão interessados em alguém. A intimidade entre eles é muito alta. Agora, imagine se Mercúrio, Lua, Marte e Vênus também estiverem recíprocos. Eles têm preferências sexuais semelhantes e definitivamente se levam a sério, seja qual for o nível de seu relacionamento. Como ambos têm personalidades extremamente fortes, eles podem discutir e ficar de mal momentaneamente, para logo em seguida se reconciliarem aos beijos e abraços. O ariano e a leonina têm uma conexão sexual que não pode ser interrompida, alterada ou desbotada com o tempo, pois ambos são fontes individuais de energia, esperando por alguém para compartilhar. Ainda assim, se um deles tiver problemas com o excesso de ego, eles podem cair em um sistema de drenagem de energia, onde se insultariam e destruiriam a confiança mútua e inclusive a libido um do outro. Bem, esta é uma possibilidade muito rara, mas está sempre presente quando dois signos de fogo, símbolos de energia de vida, entusiasmo, tesão e paixão se juntam. Confiança 60% A confiança entre o ariano e a leonina acontece de forma natural e tende a se fortalecer com a convivência. A mulher de leão, por trazer no espírito um grande magnetismo, atrairá muitos olhares. E se o ariano não se garantir com sua espada, poderá desenvolver ciúmes desnecessários, porque as leoas são majestosas rainhas e muito orgulhosas de seu caráter estável, ego, brilho e magnetismo. Pode aparecer alguns problemas de confiança entre ares e leão, mas suas fortes convicções e necessidade de lealdade pode consertar esses problemas, na maioria dos casos. Ambos os signos pensam muito em si mesmos. Ainda assim, a compreensão mútua pela natureza apaixonada que compartilham e a determinação de ambos os parceiros para resolver qualquer problema que esteja em seu caminho pode fazer com que fiquem juntos por anos, construindo segurança e confiança todos os dias. Intelecto e comunicação 90% O intelecto e a comunicação na vida de qualquer casal é um dos fatores mais importantes para o bom desenvolvimento da relação. Mercúrio em signos de elemento fogo, áreas, leão ou sagitário geralmente expressam uma forma de falar forte e direta que muitas vezes pode intimidar o interlocutor. Suas palavras são acompanhadas de grandes gestos para expressar melhor o que querem dizer. Bem, se Mercúrio tem relação direta com os pensamentos e as palavras, o convite aqui é que ambos vigiem seus pensamentos para controlarem suas palavras de forma que não magoem um ao outro. O ariano precisará exercer um autocontrole mental para não falar besteira no impulso do momento. E a leonina precisará controlar melhor seu ego para não diminuir seu parceiro através das palavras. Este casal pode se comunicar através do pensamento e do calor que emanam um para o outro. Então, é muito provável que eles não tenham problemas em seus pensamentos e comunicações. Emoções 99% As emoções entre um ariano e uma leonina fervem no melhor dos sentidos. Suas naturezas emocionais são muito semelhantes. O sol está ligado ao amor, puro e simples. Não o tipo carinhoso, mas o amor criativo, caloroso, apaixonado e brincalhão. Eles entendem perfeitamente as questões emocionais um do outro. As emoções aqui não vibram de forma melancólica. Muito pelo contrário, as emoções do ariano e de uma leonina tendem a ser colericamente ativas e com tendência a não ficar remoendo muito o que passou. Uma compatibilidade emocional dessa magnitude é uma cura para todas as outras imperfeições que eles possam encontrar. Enquanto evoluem no tempo e apimentam suas relações sexuais com muito calor e emoção, é provável que se surpreendam com o que não perceberam no início do relacionamento. Valores 95% O que esses dois mais valorizam é a capacidade de uma pessoa de ser concisa e clara. É quase como se essas fossem as palavras que os descrevem. Qualquer coisa concisa precisa da forte energia de Marte, regente de Arias, enquanto o Sol leonino traz a clareza necessária. O único problema deles, se é que existe, é a necessidade que ambos têm de ser o líder e o corajoso no relacionamento. Não é que ambos não possam ser corajosos, mas eles tendem a se comparar e buscar seu papel como protagonista, mesmo a nível inconsciente. Isso pode surgir entre eles e se manifestar como uma típica batalha de sexos, no caso de serem do sexo oposto, ou como uma luta por dominação de qualquer tipo, consumindo a qualidade de seu relacionamento apenas por causa de sua necessidade de ser o único, com valores dominantes em geral. Agora, se ambos ou um deles tiver espiritualidade mais evoluída, ou seja, inteligência emocional e experiência de vida, é muito provável que terão sabedoria para equilibrar a relação. Atividades compartilhadas Este casal tem energia suficiente para fazer tudo juntos, mas o problema é que não precisam da mesma rotina diária. Arias adora se manter ativo, caminhar, se exercitar e sempre ficar animado quando está prestes a fazer algo pela primeira vez. Leão é um signo de qualidade fixa, uma rainha do drama, aquela que quer sempre se exibir e ir onde pode ser vista. A energia de leão é facilmente focada em cafés e lugares onde eles podem descansar, curtir e ser o centro das atenções de todos. Isso pode ser perda de tempo aos olhos de um ariano, sempre pronto para algo diferente e emocionante. Enquanto o ariano tiver vontade de iniciar suas atividades compartilhadas e compromissos para se exibir de vez em quando, eles podem encontrar coisas para fazerem juntos e se divertirem. Mas, se o ariano ficar cansado e irritado com a preguiça da leonina, há uma grande chance de que eles simplesmente separem suas atividades. Resumo 83% A relação de Arias e Leão é apaixonada e turbulenta, mas eles não parecem se importar com brigas ocasionais e uma palavra ou outra desafiadora e afiada. Quando eles se apaixonam profundamente, é quase impossível separá-los, pois se apegam obstinamente à ideia de um futuro juntos. Embora não seja dois dos pares mais românticos no amor, eles são apaixonados por suas crenças e quando encontram o amor, lutam por ele até que literalmente não reste mais nada de seu relacionamento. Ele, o ariano, movimento, ação e ela, leonina, o deleite, a contemplação e o hedonismo. O convite aqui é lutarem pelo que querem e, em seguida, aproveitarem da melhor maneira a conquista com toda pompa e glória. amém.